Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram no vídeo passado, nós estávamos no Parque Nacional de Monte Leon e agora nós vamos pegar a Ruta 3 e vamos seguir até a divisa com Chile, Argentina e Chile, né? Mas antes nós vamos dar uma paradinha no navio naufragado que tem em Rio Gajego. Vamos entrar ali um pouquinho para dentro da rodovia e vamos conhecer mais esse naufrágio. Então pessoal, paramos em Rio Gajegos para conhecer mais um naufrágio. Hoje vamos ver o barco Mar Horeglin. Eita, nomezinho difícil. Esse barco cargueiro inglês que incendiou aqui na costa de Rio Gajegos no início do século passado. Foi posteriormente usado como alvo para treinamento da aeronáutica argentina. E até podemos ver as marcas de tiros deixados no casco do cargueiro. Mas se prepare porque aqui venta bastante e a água do mar é bem gelada. E é isso mesmo, Renanzinho. Esse navio foi usado pela Força Aérea Argentina. Os caças, eles passavam e usavam o navio como alvo. E assim eles treinaram para poder chegar na Guerra das Malvinas, né? Em 1982 e afundar os navios inimigos. E o pessoal fala que se não fosse esse navio aí, se não fosse eles terem praticado nesse navio, eles não teriam conseguido afundar aí tantos navios inimigos. Vamos andar mais um pouquinho para frente então. na mesma rodovia, na Ruta 3 e logo em seguida nós vamos entrar um pedacinho de estrada de chão, que aqui eles chamam de rípio, né? E vamos conhecer a Laguna Azul. Muito bonita essa laguna, o pessoal tem dado indicações para nós para não passar direto e chegar na Laguna Azul para dar uma olhada. Então vamos nos conhecer. Tchau. 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 Então pessoal, a gente chegou aqui na fronteira da Argentina com o Chile. Ó, fazer a doana mais uma vez, fazer a doana. É, então o que pediram de documentação foi os passaportes, documento do veículo e a carteira de habilitação. É, só isso. É, vamos passar ali agora para ver. Vamos ver como é que vai ser. E botar o adesivinho nessa plaquinha. Ah, não sei muito de botar o adesivo em plaquinha não. Até que foi mais tranquilo do que eu pensei por enquanto. Sim. E chegou aqui mais rápido do que eu imaginava, achei que ia demorar. E agora sim a gente pode passar ali aonde eles vistoriam para ver se tem alguma coisa que não pode passar. A gente está imaginando que vai na fila dos veículos. É, mas o problema agora é o seguinte. Que não sabemos onde é. Cara, é tudo muito bagunçado. Toda fronteira é assim, não é bagunçado. É que a gente... É confuso porque a gente nunca fez, né? É confuso, né? A gente não sabe. Vou parar aqui mesmo que lá não tem lugar, ó. Tem uma fila lá escrito em entrada. Vou parar aqui e vou lá olhar. E é isso aí pessoal, voltamos então. Agora é só passar ali pela revista. Aparentemente está tudo certo. Dá um pouquinho de trabalho porque... Você pega uma fila primeiro para eles carimbarem o passaporte, Fazer a imigração. Aí depois você pega uma outra filinha para fazer a doana de novo. E aí agora sim a gente vai passar na revista. A única coisa mais chata que eu achei foi que ele deu um negócio para nós preencher e estava tudo em espanhol, né? É. Aí a gente não sabe ler. Dá o álcool gel aí que o corona ali dentro... Foi a coisa mais chata que eu vi ali. E aí a gente também não tinha caneta aí. Estava sem caneta ali para pegar. Eu peguei uma emprestada. Agora vamos lá. Mas deu tudo certo. É assim, faz parte. Ah não, vamos não. Não tem ar aí. Bem complicadinho assim, sabe? Não é tão molezinha não. Mas nada... Mas não pediram o negócio do corona. Não. E aí também a gente não fez o seguro. Eles também não pediram. Porque a gente só vai no Chuaia. Isso. Só porque só vamos atravessar, então. Isso eu não estava tão esperando. Eu estou esperando agora é a balsa. Passou tudo, Eduardo. Temos um vazamento de ar na Olivia. Alguma mangueirinha que furou de novo, mais uma vez. Tá, eu sinto. Tá, eu sinto. Bora para a vistoria, então. Abre. Olá. Tudo bem? De Argentina para Ushuaia. Vemos de Brasil. Sim. Vamos arraizar já? Sim. Sim, vamos. Meu filho. Tudo certo. Meu filho, eles aprendem tudo. Sim. Primeira coisa que ele manda abrir. Banco da Dinete. Banco da Dinete. Gente, ele abriu a porta de trás aqui do caroneiro. Ele abriu. Ele abriu. Ele abriu praticamente tudo. A porta da Dinete. O banquinho da Dinete. Muita gente pensa, né? Ah, ele não vai imaginar que tem um... É, que tem um banco aqui. Que tem um baú aí, né? Abriu tudo. Aí, agora sim. Uhul. Dinete, 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 Dinete. Dinete, Dinete, Dinete. Uhul. Agora, rumam o Ushuaia, se Deus quiser. Cebamos. Cebamos, cebamos. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe. Olha a polícia atrás de nós. Uhul. Ô misericórdia, não fizemos nada de errado. Puxa, Renan. Puxa, Renan. Vem. Espera. Tem que soltar. Amor, me ajuda, amor. Sério, amor. Eu acho que eu tô brincando. Eu acho que eu tô brincando. Eu não acredito que é assim. O cara acorda e arregaçou a porta pra trás. Não. Se fosse tu, eu ainda consegui dar uma seguradinha. Porque se não, ela fazia... Caraca, velho. É muito vento. Não parece, né, amor? Nossa. Agora nós vamos fazer o teste pra ver se o baú tá... Vamos fazer o teste pra ver se o baú... Se o baú tá à prova de vento. Vixe. Vamos lá. Eu vi a hora que o pai abriu, a hora que ele foi descer, mas a porta foi assim, ó. Viu, Renan? Por isso que eu prefiro entrar e sair aqui pelo meio, ó. Porque tá muito ruim de sair pra aquela porta grande. E perigoso também. Porque aí tu não consegue subir e puxar ela. É. Tanto pode arrancar a porta, como pode trancar o dedo essa porta vim com tudo também. Vai. Meu Deus, cara, que ventania louca. Que ventania rosguenta. É, eu vou a 70 por hora até lá. É? Depois daquela rajada que nós pegamos ali, acabou. Melhor ir devagar. Eu preciso tomar remédio de verbo por uma semana. Já posso sentir a Olivia puxando pro lado? Tá. Eu que não tô no volante, sinto. Imagina tu que tá no volante. Engraçado é quando passa as motos. Ó, o cara vem assim, ó. É. Em cima da moto. Puxando ela com o corpo já. Não é nem com a mão. Não é nem com a mão. E mais uma surpresa. A gente não espera que é tudo assim tão pertinho, né? Na verdade, nós nem pesquisamos direito. Nós só vamos indo. Nós só vamos, né? Vamos indo, daí a gente para onde der e tal. E agora... E agora são quatro da tarde? É, quatro... Não, são cinco horas. Cinco da tarde. E a gente rodou acho que uns 60 quilômetros até aqui. E aqui já é a balsa, é onde a gente vai pegar a balsa. Fazer a travessia pro estreito de Magalhães. E agora a gente não sabe se desce, se vai lá, se espera aqui. Não, acho que... Entra lá. Entra lá, igual a balsa lá da Aranaguá. Vamos esperar. Vamos ver o que os carros de trás vão fazer. Se eles descer e andar pra frente, de a pé, aí a gente vai fazer igual. Vamos esperar. Eu vou tirar o cinto agora, porque eu vou vestir os casacos. Vamos pegar os casacos. Ah, vamos pegar os casacos, porque ali vai ser frio. E aí, pessoal, a Olivia é devidamente embarcada. Olha a quantidade de carro e caminhão que vai nessa balsa. Muito grande. Acostumado com a nossa balsa lá do rio Araranguá, que é bem pequenininha, né? E aí, tá. Estamos em alto mar. Vamos ver onde é que a Andri e o Renan foram. Estão perdidos lá em cima. E aí, cara? E aí, cara? E aí! E aí! E aí! E aí! Olha a Olivia de cima aí, como é que é, ó. Olha a lombar, aqui está. Nossa! Tem outra balsa lá, ó. Balança, né? Olha! Opa! Opa! Tem muita coisa aí na verdade. Olha que chique. Ah, bacana, meu. Tem cafeteria lá, ó. Aí sim que eu dizia, hein. Aí sim que eu dizia. É uma balsa e tanto, né, cara? Olha que bacana. Ah, eu vou sentar. Ô, Renan. Nós estamos parecendo que estamos indo para o Alasca, né? Ah, mas não. Tchau. E aí... Se inscreva no canal 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 Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau